Galera, vai finalmente atualizar o Toilet vs Tower Defense em 10 segundos, galera! 10 segundos! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ó o mapa aparecendo, ó o mapa aparecendo ali, ó! 1 e... TARAM! Finalmente atualizou! E quem estava online aí recebeu os presentinhos, beleza? Os Gifts aí que chegaram foram 200 gemas pra quem estava online, beleza? Eu não podia falar, né, mano? Eu não podia dar um spoiler do que que era Mas a galera aí ganhou 200 gemas e 3k de gold pra pegar, né, os patches novos aqui, né? As torres novas E também chegou um sistema, galera, de você conseguir parasitar o boss, beleza? Os boss do modo 1 aqui, né, que é o Titan Camera Man, beleza? E aqui é o Titan Speaker Man e a gente já vai entrar lá no mapa pra ver, tá? Vamos ver se apareceu algum novo aqui pra mim, ó! Ó, o Rocket Helicopter Toilet já é dessa nova atualização, beleza? Então ele já tá aparecendo pra mim, é esse daqui, ó! Eu vou tentar pegar ele porque é 7%, talvez a gente consiga E aí a gente já testa ele nessa atualização aqui, ó! Vamos ver se a gente consegue pegar ele pelo menos Ixi, mano, eu não vou conseguir pegar nada Meu... 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 Meu Deus, mano! Eu não consegui pegar ele, mano! Simplesmente... Isso que ele tá de 7%, tá? Olha isso, mano! Mentira! Não, aí tá trolando! Aí tá trolando, mano! Aí tá trolando demais, mano! Olha isso! Mentira! Mano, é capaz de eu pegar o Boss Man E não pegar o Rocket Toilet, mano! Ó, vamos ver! Meu... Não é possível! Não, não é possível! Não é possível! Eu peguei! Eu peguei e não vi! Eu peguei e não vi! Meu... Deus! Tá, beleza! Vou equipar aqui o... O... As torres desse novo update, tá? Eu... Eu tenho o Glitch aqui, ó! Eu vou equipar o UFO, porque o UFO ele é muito bom, beleza? Ele é uma... Ele é uma... Ele é uma... Uma... Uma unidade aqui que ele é bem forte, beleza? Eu vou equipar também o Cientista e também vou equipar o... O Glitch, beleza? Eu vou equipar esses três aqui, então, porque eu também vou levar o Miner pra gente tentar derrotar aí o... O Coisa, beleza? Bora aqui, vamos entrar aqui, ó! Vou entrar nessa aqui, bora quem quiser, vem, 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 bora, 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 bora! Cinco pessoas já teleportamos, meus amigos! Já teleportamos! Vamos tentar? A gente... Como a gente acabou de atualizar, né, mano? Vamos tentar ir no modo médio, mano? Vamos tentar ir no modo médio? Vocês já querem ir no modo... Já querem ir no modo hardcore, velho? Vamos no modo... Modo médio? Não, a galera quer ir no modo hard, tá? A gente não vai conseguir passar o modo hard, galera! É muito difícil o modo hard, tá, mano? Precisa ter tropas muito boas, mas vamos tentar ir no modo hard, beleza? Bom, modo hard começou, vamos lá! Já vamos colocar nossas tropas aqui... Bom, vocês têm que colocar as tropas aí primeiro, porque eu tô sem dinheiro, né? Eu já vou começar colocando aqui meus miners... Deixa eu colocar dois miners aqui já... Beleza? A galera vai colocar a tropa lá, ó... Já coloca a tropa aí pra fazer a primeira wave, ó... A galera já colocou aqui um rocket... Ó, alguém já pegou um rocket helicóptero aqui também, ó... Já tá passando aí, ó... Ei! Ih, já vamos perder... Já vamos... Galera, coloca a tropa aí, meu! Coloca a tropa aí, senão não vai perder... Ah, mano... Aí vocês trollaram o cara... Ah, não, mano... Aí eu não acredito, velho... A gente vai perder, velho... Dá skip wave! Dá skip wave! Dá skip wave, mano... Bora, bora, bora... Bora, bora, bora... Coloca a tropa, mano... Coloca a tropa aí pra derrotar... Aí, boa! O cara colocou... Ufa! O cara colocou um mafia toilet aqui, mano... Bem... Sorte que o cara colocou um mafia toilet aqui, né, velho? Senão a gente já tava, mano... Senão a gente já ia de F, velho... Bora, bora, bora... Ó, vamos lá... A galera tá colocando ali mais tropas... Eu vou colocar mais dois miners aqui... Beleza? Porque eu quero colocar um UFO já na próxima... Hum... Olha, tá passando um monte aqui, hein, galera... Tá passando... Coloca outro... Aí, o cara colocou um policialzinho... Boa, mano... Boa, 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 boa... A galera tá colocando várias coisas novas, mano... Deixa eu colocar aqui... Só mudar a imagem, né, mano... Do jogo... Né... Porque agora tem mapa novo... Tem um monte de coisa... Deixa eu mudar também aqui a... A... A experiência do... Do... Ó... Com 600 já vou colocar o UFO aqui... Ele já vai dar uma boa counter... O cara colocou um spider aqui, ó... Eita... Vocês estão bons, hein... Aí, agora eu vou colocar meu UFO aqui, ó... Vou colocar o UFO bem aqui, ó... Porque ele vai pegar quase tudo... Olha isso... Olha o UFO, galera... O UFO, ele é muito bom, mano... Ele dá 500 de dano a 0.5... Ou seja, ele dá 1k de dano por segundo... Ele é muito, muito, muito bom... O modo mais fácil... Quero ver quando chega no edifício... Como assim chegar no edifício... Ah, o easter egg... Quem viu o easter egg, galera... Quem viu o easter egg aqui, ó, mano... Tem o easter egg aqui, mano... Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui... Olha isso aqui, ó... Só pra quem viu o último episódio... De Skib de Toilet, mano... Olha que bonitinho, mano... É o Walter White e o Jess Pinkman, mano... Muito bonitinho, mano... O easter egg, mano... Bora, bora... Coloca auto-skip... Beleza, ativei o auto-skip aqui... Cuidado com auto-skip, tá, galera... Porque se a gente ficar dando muito auto-skip aqui no começo... É capaz da gente acabar perdendo lá na frente, tá... Eu vou dar mais umas... Uns upgrade aqui, ó... Vou dar um upgrade nos meus miners... Beleza? Pra gente conseguir... E o máximo possível aqui, ó... O meu skip aqui já foi, hein... O meu skip aqui... Já foi, galera... O skip de vocês aí, ó... O meu aqui já foi, hein, mano... Já foi o skip de vocês... O meu aqui já tá 2 barra 3... Ó, ó, o UFO... Ó, o cara colocou um Toxic Skull Toilet, velho... Que da hora, galera... O cara colocou um Toxic Skull Toilet aqui, mano... Pra dar dano em área... Muito bom, mano... Muito bom... Ó, próximo wave... Já foi... Já, ó... Já tô no auto-skip ali, hein, mano... Já vou dar mais um upgrade aqui... Pro meu... Ó, daqui a pouco... Eu vou juntar 2k pra aumentar o UFO aqui, tá... Porque eu acho que se a gente aumentar o UFO... No máximo... Talvez a gente consiga passar o modo hard, tá... Tem que ter bastante tropa... E bastante tropa forte, beleza... Deixa eu dar mais um upgrade aqui... Boa... Mais um miner no upgrade... GG... Vou colocar mais um aqui no upgrade... E agora vou colocar mais um aqui no upgrade... Que isso, mano... Vocês deram muito skip aí, hein, mano... Vocês deram muito skip aí, velho... Vocês estão malucos, velho... Vocês deram muito skip... Bom, beleza... Deixa a galera aí dar skip... Ó, o nosso UFO aqui tá no nível 1... Beleza... Eu vou tentar... Olha, olha como que ele ataca, galera... Olha isso, mano... Olha ele atacando como é rápido, velho... Ele ataca muito rápido, mano... Eu não sei se o som do jogo tá muito alto, mano... Tá muito alto o som do jogo? Tá muito alto? Eu não tô escutando, galera... Meu fone não está... Mano, eu posso até tirar esse fone daqui, né, mano... Deixa eu tirar ele daqui... E vou fazer um seguinte, mano... Eu vou tentar colocar ele... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso... Será que eu consigo? Eu vou tentar colocar ele pra carregar... Vamos ver se vai dar... Será que vai funcionar, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Deixa eu... Deixa eu deitar... Vou deitar aqui, ó... Do B... Ó... Conecta... Ai, foi... Será que vai? Eu acho que vai, hein... Só que... Vamos ver... Ah, agora eu tô escutando... Voltou o som... Boa, mano... Agora eu tô escutando, velho... Agora sim, mano... Beleza, tá de boa... O som eu achei que tava muito... Muito alto, tá de boa... Tá, beleza, ó... Os meus miners ali estão... Nossa, mano... Eu tô com muito dinheiro aqui, mano... Deixa eu dar um upgrade ali, ó... Já vou colocar tudo no nível 4... Já dá pra colocar... Não, não dá pra colocar nenhum no nível 5... E eu vou aproveitar e já vou subir o UFO aqui, ó... No nível 2... Beleza? Agora meu UFO tá dando 1k a 0.4 de dano, galera... Olha como que ele tá dando muito, muito, muito dano, velho... Deixa eu... Eu quero tentar subir mais um miner, mano... Vou jogar seu jogo agora... Bora, Mauro... Bora, bora, bora... Rápido, mano... Esses cabeça do quê? Cabeça de quem, mano? Mano, o auto skip tá ligado... Será que a gente vai conseguir passar o modo hard, galera? Eu tô meio com medo, tá, mano... Joe, estou aí um tantito com o medito... Ó, já vou dar mais um up aqui, ó... Mais um upgrade... Vou deixar o meu miner no nível 5... Boa... Bora, 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 bora... Que isso, mano... A gente tá, mano... Passando as waves muito rápido, galera... Cês tão dando muita skip wave aí, hein, mano... Olha isso, né... Já tá na 17, velho... Como assim, mano... Mano, a gente tá... Mano, cês tão maluco, velho... Ó, vou dar mais um upgrade aqui, bora... Bora, mais um upgrade... Dá pra dar mais um upgrade... Vai, 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 vai... Mais um... Boa, mais um upgrade... GG... Beleza, beleza... Ó, já tamo indo pra 18, velho... Que... Mano, que isso? Como que cês tão pulando duas... Mano, a galera tá pulando duas waves de uma vez só, velho... Mano, cês tão vendo isso que tá pulando 18, 19... 18, 19... Já tá pulando duas waves de uma vez só, velho... Não vai perder, mano... Eu vou tirar o auto skip, senão não vai perder, mano... Não tô entendendo... Bugaram as waves... Sim, mano... Tá saindo duas waves de uma... Mano, tira o auto skip, galera... Tira o auto skip, senão não vai perder, velho... Tira o auto skip, senão a gente vai... Mano, tira o auto skip, senão... Mano, as duas... Ah, os waves tão vindo junto, velho... Calma... Deixa... 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 Deixa passar de boinha... Senão a gente vai... Mano, senão a gente vai tomar outra... Outra skip wave... Vamos ver se agora vai... Vai... Vai uma wave só... Acho que agora vai uma wave só... Tava passando duas waves de uma vez só, velho... Que isso? Eu não entendi nada... Aí, ó... Agora foi pra 20... Não vai pra 21... Tá, beleza... Não foi pra 21... Agora tá certinho... Vamos colocar mais um aqui no máximo... Tá, os meus miners agora estão todos no máximo... Agora chegou a hora da gente começar a encher de ufo esse mapa aqui, galera... Bora, vou colocar mais um ufo aqui... E esse daqui, ó... Eu quero tentar deixar ele no máximo, mano... Eu preciso de 5k pra deixar o meu ufo no máximo, velho... Bora, 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 bora... Será que a gente vai conseguir passar, velho? Não sei, galera... Não sei, mano... Deixa eu dar mais uma skip wave aqui aí... Ó, 21... Tomara que não vá pra 22 direto, mano... Tá, não foi... Agora acho que voltou ao normal as waves... Tava indo, mano... Duas waves de uma vez só, velho... Tá maluco... A gente quase perdeu, velho... Sorte que a gente tá dando bastante dano em área aqui no começo... Que o cara colocou os Toxic Skull aqui, ó... Então tá dando muito dano em área... Aí, ó... Coloquei mais um ufo aqui... Ó, já tá dando 1.5 a 0.3 segundos, mano... Aí bugou... O meu G-Man está bugado... Não dá para colocar ele... Eita... Depois eu vou dar uma olhada nisso daí... Vou dar uma olhada, tá? Vou dar uma olhada nesse bug aí... Bora, 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 bora... Upgrade, upgrade... Vai, 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 vai... Eu quero subir esse aqui no nível 4, mano... Eu quero subir no nível 4... Nossa, 5, 5, 5, 5... Mano, tudo 500, velho... Bora, bora, bora... Aí, 5k... Ah, ixi, não... 5k não dá, mano... Será que eu subo esse aqui, mano... Para o nível... Não, eu vou subir esse aqui porque eu quero dar bastante dano nele, mano... Eu quero dar muito dano nele, mano... Bora, 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 bora... Vai, 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 vai... Nossa... Olha, 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 olha... Olha os glitches... Olha os glitches passando... Olha os glitches passando, meus amigos... Tem que tomar cuidado com esses glitches aí, hein, mano... Bora, bora... Skip wave, galera... Skip wave... Pode dar skip wave... Vou ativar aqui meu auto-skip de novo... Já vou ativar meu auto-skip... Bora... Wave 23... Aí, boa... Agora sim, ó... Olha como que foi... Já tá dando 2k a 0.25, mano... Agora mais 15k... A gente consegue upar mais um nível aqui do nosso Foo Toilet... E ele vai pro último nível, mano... Olha só como o nosso Foo Toilet tá da hora, galera... Tá muito da hora isso, mano... Qual a torre mais forte? Acho que é o Foo Toilet... O Foo Toilet é a mais... Eu acho que é a mais forte, galera... Eu gastei 10 mil moedas e não peguei o glitch... Nossa, mano... Ainda que você ganhou o bônus de 3 mil moedas, mano... Mas, ó... Pelo menos você ganhou 200 gemas... Você ganhou 200 gemas... E aí, com essas 200 gemas, você vai conseguir pegar pelo menos um Miner Toilet, mano... Sim... Bora, bora, bora... 15k, mano... Falta só mais 3k pra gente upar mais um nível, mano... Olha, 13k... 14... Bora, 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 bora... Mais um... Mais um upgrade... Eu peguei o Vovô Calvo... Boa, Daniel... Pegou o Vovô Toilet, velho... Boa, mano... Boa, 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 boa... Muito bom, mano... Aí é GG, mano... Ó, já deixei mais um... Aqui, ó... O nosso Ufo Toilet tá no máximo... Ele está dando 3k a 0.2... 0.2, galera... Ou seja, ele dá 15k de dano por segundo, mano... É muito, muito, muito dano, tá... Agora eu vou deixar esse daqui também no máximo, tá... Pra gente ter dois... O Ufo Toilet dando o máximo de dano possível, mano... Peguei o Glitch... Ô, louco... Não, aí vocês já estão... Não, aí vocês já estão... Vocês já estão muito pró, velho... Já pegaram o Glitch, velho... Como assim, mano... Sério que vocês já pegaram o Glitch, mano... Aí sim, mano... Deixa eu... Nossa, eu acho que eu abri alguma coisa aqui, mano... Deixa eu mudar o nome... Eu tenho que mudar o nome do jogo, né, mano... Tá, countdown ainda, mano... É EP68... Eu vou colocar episódio 108 só, né, mano... Porque foi uma atualização do episódio inteiro, né, mano... Vamos deixar só episódio 68... Como o nome do jogo, mano... Episódio 108 Toilet... Aí, sim... Beleza, foi... Bora, 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 galera... Vou conseguir pular mais um aqui, ó... Upei mais um... Tamo na Wave 28, hein, mano... Talvez seja bom a gente fechar e o Auto Skip, hein, galera... Sei não, hein, mano... A gente é melhor... Acho que a gente talvez tirar o Auto Skip aí, mano... Ai, meu Deus do céu, mano... Será que é... Mano, ó... Quando eu joguei com o Lima... A gente perdeu na Wave 32, galera... A gente perdeu na Wave 32... Então... Eu acho que... Vamos... Vamos... Vamos de boinha... Vamos na... Ó... Tira o Auto Skip... 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 Tira o Auto Skip pra gente não ter problema, galera... Mano, o nome do jogo não tá trocando, véi... Eu já troquei o nome do jogo várias vezes... E ele simplesmente não troca, véi... Vou dar um Skip aqui... Bora... Vou colocar mais um no máximo... Bora... Mais... Ó... Ó como que ele fica no máximo... Que bonitinho, galera... Olha isso... Olha isso... Olha como que fica bonitinho... Ó... 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 Ó como que ele fica bonitinho no máximo... Ele fica com um raio laser aqui embaixo, ó... Mano, fica muito bonitinho, mano... Bora... Será que eu consigo colocar aqui, ó... No meio... É que, mano... Tem muito bicho aqui no meio, mano... Eu vou colocar mais um aqui, ó... Bora... Mais um UFO aqui... Bora... Subir... Vou deixar ele no máximo... Mais um Skip Wave... Nossa, galera... Olha o tanto de dano que a gente tá dando, velho... Olha isso, mano... Olha o tanto... Será que a gente vai ser os primeiros a zerar? Não, deixa eu ver... Deixa eu ver se alguém já zerou algum modo, pelo menos... Vamos ver se alguém zerou algum modo, mano... Ó... Vamos ver se alguém zerou algum modo já... Olha... Duas pessoas zeraram o modo médium, velho... Duas pessoas já zeraram... Olha... Nove pessoas zeraram o Easy Mode... Mas ninguém zerou o Hard Mode ainda, hein, mano... Será que a gente vai ser os primeiros a zerar o Hard Mode, mano? Mano... Talvez com esse Zufo aqui... Ixi, ixi, ixi... Tá passando... Ei... Tira o Skip Wave aí... Tira o... Ixi, mano... Ixi, 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 ixi... Ó, ó, ó... Esse aqui... A gente perdeu pra esse aqui, ó... Foi esse aqui que a gente perdeu... Vai, 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 vai... Foi pra aquele ali que a gente perdeu, hein, mano... Foi aquele ali que a gente perdeu... Ó, o Wave 31 já, hein, mano... Bora, 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 bora... Meu Deus do céu, mano... Foi aquele ali que a gente perdeu... Eu e o Lima, mano... Mas ele sai de novo aqui, mano... Eu acho que vem dois deles... Por isso que eu acho que a gente acabou perdendo... Quando eu zerei com o Lima... Eu zerei o modo Hard... Vamos ver... Vamos ver se alguém zerou mesmo... Vamos ver se alguém zerou o modo... Não, ninguém zerou o modo... Vocês estão mentindo... Ninguém zerou o modo Hard ainda, mano... Bora, UFO Toilet... Bora, UFO Toilet... Ai, meu Deus... Será que eu deveria ter dado skip, mano... Nossa, nós demos skip, galera... Não, aí vocês foram malucos, tá... Aí vocês foram malucos... Aí vocês estão querendo perder, mano... Vocês deram skip... Olha o de 500 mil... Olha como veio o de 500 mil... Olha, olha, olha... Ui, olha lá, mano... Boa, boa, boa... Tá safe, tá safe... Ó, agora os de 170 mil, mano... Nem aparece, mano... Ó, o cara colocou mais um aqui em área... Boa, mano... Boa, 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 boa... Cadê o meu UFO Toilet? Ai, meu Deus... Aí, seleciona... Aí, mano... Eu preciso dar um upgrade nele, mano... Eu preciso dar um upgrade nele, velho... Olha, saiu mais um de 500 mil... Ixi, é agora... É agora que a gente vai, Jeff? É agora que a gente vai, Jeff, ó... Ó, ó... Ó a gente indo, Jeff, aqui, ó... Ó, ó, ó... Ó a gente indo, Jeff... Boa, 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 boa... Tá safe, tá safe, tá safe... Bora, bora, bora... Tá safe... Tá de boa, tá de boa... Eu acho que a gente vai conseguir, hein, mano... Tô achando que a gente vai conseguir zerar, galera... Pelo que tá me parecendo... A gente vai conseguir zerar, mano... Será que a gente vai conseguir, mano? A gente tá indo muito bem... A gente já conseguiu passar o... A gente já conseguiu passar a Wave... Que eu e o Lima perdemos, mano... A gente perdeu aqui, ó... Pra esse daqui, ó... Pra esse bichão aqui, ó... Ó, ó... Foi pra esse daqui, ó... Ó lá, 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 lá... Ganhamos, ganhamos, beleza... Então já estamos indo mais longe do que eu fui com o Lima, mano... Eu vou colocar mais um UFO aqui, ó, mano... Vou colocar bem nessa viradinha aqui, ó... Bora... Eu vou colocar bastante UFO... Porque o UFO é o que dá, mano... Mais dano em área, não, né... Ele dá mais damage aqui, ó... 580... Boa... GG, GG... Tá safe, tá safe, mano... Mano, e eu que solei o modo hard ali... Não, não é possível... Não, 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 não... Vocês estão zoando... Ninguém zerou o modo hard ainda, mano... Ninguém zerou o modo hard... Vocês estão... Vocês estão zoando... Deixa eu ver, vamos ver... Vamos ver... Ninguém zerou o modo hard ainda, hein, mano... Ninguém zerou o modo hard, galera... Bora, bora... Skip wave, mano... Ixi... Não, 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 não... Não dá skip wave, senão a gente vai perder... Não dá skip wave, senão a gente vai perder... Não dá skip wave... Será que dá pra dar skip wave? Eu não sei, velho... Ai, meu Deus... Olha o Walter White ali, velho... Walter White e Jesse Pinkman... Oi, Walter White e Jesse Pinkman... Oi... Bora, bora... 8K pra gente subir mais um nível aqui o nosso UFO... Olha os bichos saindo aqui, mano... Que isso? Olha o tanto de spider que esse cara colocou aqui, velho... Olha isso, mano... O cara fez um cardume de spider, velho... Meu Deus, mano... Bora, 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 bora... 8K... 8K pra gente subir... Ai, boa, 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 boa... Já dá pra subir mais uma vez... Ó... Já tô com dois UFOs aqui, hein, mano... Eu tô com três UFOs... Não, dois UFOs aqui no meio... E mais dois UFOs aqui atrás, mano... Tá safe, tá safe... Eu tô pensando em colocar mais um UFO aqui, talvez... Aqui, ó... Bem nesse cantinho aqui, ó... Porque o boss, mano... O boss vai passar, com certeza, mano... O boss, ele passa com certeza aqui, mano... Aí o Google reage aos novos episódios... Que de Toilet... Ah, eu preciso reagir, né, mano... Eu esqueci de reagir aos multiversos, mano... Faz tempo mesmo que eu não reajo... Só as aranhas podem ficar na frente, mano... Olha isso, mano... Sumiu um dos Toilets... Como assim? Ixi! Sumiu porque o cara saiu, galera... Ahn... Um dos... Um dos caras saiu, velho... Ah, não, mano... A gente vai perder... Um dos caras caíram, velho... Olha o Glitch... Ixi! Ih, ih, fomos o Jeff... Agora não foi o Jeff... Ixi, agora... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Fomos o Jeff... Fomos o Jeff... Fomos o Jeff... Calma, calma... Calma, pera, pera, pera... Deixa eu colocar mais um UFO aqui... Nossa, será que não é vai de F, mano? Vai, 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 vai... Ai, meu Deus... Vai, 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 vai... Hum... Calma, pera... Vou colocar mais outro UFO aqui, galera... Calma que a gente vai... Mano... Nossa Senhora, velho... Vou colocar aqui nessa viradinha, mano... Calma... Talvez... Talvez a gente consiga passar ainda, velho... Meu amigo saiu do nada... Aí, mano... Seu amigo saiu... Ai, mano... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Ai... Falta pouco, mano... Falta pouco... Vai, vai... Vai... Ai... Boa, 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 boa... Conseguimos, conseguimos... Beleza, 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 beleza... Tá tranquilo, velho... Nossa Senhora, mano... O seu amigo saiu, velho... Ele que tava dando muito dano aqui na frente, mano... Nossa, mano... Nossa, estamos na Wave 35, galera... A gente não pode... De jeito nenhum... Dar Skip Wave... Não... Eu dei Skip Wave... Tá... Então, calma, calma... Tá tranquilo... Tá tranquilo... Tá tranquilo... A gente tem bastante Toilet, ó... Tem UFO aqui... Tem mais um UFO aqui... Tem outro UFO aqui... Tá tranquilo... Eu acho que a gente vai conseguir passar o modo Hard, mano... Aí, bugou... Sem zoeira agora... Eu solei o médio... É, o médio eu acho que dá pra solar... Ó... Agora eles não vão passar, mano... Agora... Agora tá safe, ó... Agora tá safe esses glitch aqui, mano... Tá de boa... Tá de boa... Ó... Vai tomar um danão... Não vai nem chegar ali, ó... Tá soando... Só não dá Skip, pelo amor de Deus, mano... Eu preciso subir esse daqui... Pro... Pro último nível aqui, ó, mano... Mano... Precisa subir o nível desses Tock Skisku aqui, hein, galera... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Nossa Senhora, mano... Vai, 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 mano... Mais um... Só mais um upgrade... E a gente consegue... Eu podia ter colocado o cientista aqui, né... E também o glitch, mano... Mas o UFO, eu acho que... Pro... Pro boss final... O UFO, eu acho que é melhor, galera... Nossa, mano... Será que a gente vai conseguir, mano... Será que a gente vai conseguir ganhar, mano... Eu estou nervalzer... Vai, 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 vai... 15k... Vai, 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 vai... Ganha mais um dinheirinho... Ganha mais um dinheirinho, por favor... Por favor... Eu quero ganhar mais um dinheirinho... Vai, vai... Nossa, ele tem 950... Que... Ah, não... Aí tu trollou... Aí... Aí fomos de F... Calma... Pera... Calma que vai dar certo, galera... Será que a gente vai conseguir matar esse? Ai, meu Deus do céu, mano... Dá skip wave... Dá skip wave aí... Dá skip wave... Boa... Nossa, eu acho que a gente foi de F, galera... Estou achando que a gente foi de F, mano... Nossa... Eu acho que a gente foi de F, mano... 170k... Será que a gente vai conseguir, mano... Nossa... Eu acho que a gente foi de F... Nossa, galera... Participar que a gente foi de F, mano... Bora, bora... Ixi... Fomos de F... Fomos de F... Não vai dar... 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 Já era... Fomos de F... Não... Mano... Fomos de F... Velho... O modo hard está muito difícil, galera... F demais, mano... Mas chegamos na wave 37, mano... É... Tá um pouco complicado, galera... Tá um pouco complicado aí... O modo hard, velho... Mas chegamos mais longe do que da outra vez... Eu acho que... Como a gente entrou em vários personagens... E aí a gente acabou... É... O menino acabou saindo no meio... Talvez isso possa ter prejudicado um pouco a gente, mano... Mas a gente conseguiu chegar na wave 37... Aí já foi muito bom... Já conseguimos ir bem longe, mano... Mano... Eu ainda quero chegar no boss desse modo hard, velho... Eu ainda quero chegar no boss desse modo hard, mano... Eu não consegui ainda, mano...